Aquele teu toque Teu beijo molhado Meu amor Do jeito que olhas pra mim Eu perco A noção do perigo Eu vejo As estrelas mesmo a tocar No teu corpo a mesquentar Tudo tem uma razão de ser Deixa-te levar e acontecer O que é meu é teu Por ti sou capaz de fazer Tudo do jeito que olhas pra mim Eu vejo o mundo sem fim Não dá não Pelo teu toque Teu beijo molhado É tudo que eu quero É o teu abraço Que sinto apertado Me envolve gostoso Sou nós, sou nós Já a vez que eu estou contigo Eu perco Cabeça e juízo Falamos Noites inteiras sem fim Não sei explicar o que sinto Minha flor Tudo tem uma razão de ser Deixa-te levar e acontecer Por ti sou capaz de fazer Sou tu Do jeito que olhas pra mim Eu vejo o mundo sem fim Meu amor Baby, segundo passo Não saias de perto Baby, encosta-te a mim Diz-me que sim Sou tudo teu Aquilo teu toque Teu beijo molhado Eu vejo molhado É tudo que eu quero Tudo que eu quero So nice, so nice É o teu abraço Que sinto apertado Me envolve gostoso So nice, so nice É o teu toque Teu beijo molhado É tudo que eu quero So nice, so nice É o teu abraço Que sinto apertado Me envolve gostoso So nice, so nice